Você que está aí assistindo o programa Tempo de Milagre e queira nos ajudar, você que está vendo aí nossos trabalhos que nós estamos fazendo há sete anos trabalhando em Sorocaba, restaurando vidas com jovens que estavam no tráfico, nas drogas, meninas na prosseguição e você queira nos ajudar também nesse evangelismo porque pra nós estarmos aqui na TV existe um gasto, meu amado, é, existe um gasto e nós precisamos realmente de pessoas que se levantem como mantenedora, mantenedora, os missionários da última hora você pode ser um missionário da última hora, uma pessoa que pode estar nos ajudando para manter esse trabalho de evangelismo na TV, fazemos trabalho no evangelismo nas ruas, nas praças, né, restaurando vidas porque nós cremos que nós estamos nas últimas horas, né, na última hora você vê aí o mundo está gritando, né as pessoas estão aí desesperadas e nós precisamos falar desse amor de Deus, né já são sete anos trabalhando, muitas pessoas sendo restauradas, família sendo transformada pelo poder de Deus, né e é isso que nós temos que investir, é isso que nós temos que investir em famílias, em pessoas, né eu creio que há solução sim, mas a Bíblia fala assim, que um tem fé e o outro tem obra, não é verdade, amado? então muitas vezes você fala, eu não tenho tempo, eu não posso ir fazer o que a pastora está fazendo eu não posso ir evangelizar, porque eu estou trabalhando, mas nem por isso, amado, você não pode ser penso se você trabalha e talvez você não tenha o tempo, invista nessa obra, invista nessa obra é isso aí, amado, você pode ser mantenedor, você pode depositar, né, uma oferta que Deus colocou no seu coração então, na conta que está passando aqui embaixo, é, você deposita, ou você liga pra nós também no 3018 1499, 3018 1499, nós estaremos indo buscar essa oferta, é, na sua casa porque, meu amado, é tempo, esse é o tempo de milagre, esse é o tempo que nós investimos realmente no reino de Deus eu fico muitas vezes perguntando pra aqueles jovens que nós trabalhamos, né se eles tivessem que pagar, ou a família tivesse que pagar, né, um tratamento pra eles saírem das drogas quanto ele gastaria? um tratamento hoje em dia, amado, ele não ia gastar menos de 20 mil reais de repente esse jovem é transformado pelo poder de Deus ele chega na igreja, é transformado qual é o valor disso, amado? e Deus não cobra nada, não cobra nada, né a pessoa é liberta, restaurada quanto vale isso pra uma mãe? quanto vale isso pra um pai de ver um jovem restaurado uma menina restaurada então nós temos que continuar esse trabalho nós temos que continuar essa visão não podemos desistir, não podemos parar, não, amado e nós não temos, amado, ajuda de outros meios a não ser de você você que pode ser um missionário de última hora você que pode ser um mantenedor desta obra então eu conto com a sua colaboração pra nós continuarmos aqui com a TV com esse trabalho abençoado e eu creio, amado, edificando vidas transformando famílias transformando casas porque esse é o nosso alvo, amado que você e a tua casa seja abençoado em nome de Jesus e o evangelho seja proclamado, amado pra toda criatura todas as pessoas que estão ouvindo a programação então seja o mantenedor e vamos manter essa obra em nome de Jesus e vamos lá